Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá e no vídeo de hoje mais uma disputa emocionante. Tia Flá já está nervosa, explosão de banana, não acredito. Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Está preparado para tirar bananas? A Tia Flá não está. Ah, o macaquinho, como é o nome dele mesmo? Joy? Ah, o Joy, macaco, vai ficar aqui no meio. Ai, ai, ai. E agora a Tia Flá está nervosa. Aqui tem várias bananas que precisamos puxar. Antes de tudo, joga o dado. Se cair em uma banana, pega uma de qualquer lugar. Encostou, não pode mais mudar a banana. Se cair nas duas bananas, pego duas. Se cair nessa banana, eu pego uma do produção que ele já tenha conseguido. E se ele não tiver banana para entregar para a Tia Flá, pula a vez dele. Ai a Tia Flá joga de novo. Se cair nessa banana, o presente, eu tenho que pegar uma banana minha e entregar para ele. No final, quem tiver mais bananas é o vencedor. Quando alguém puxar uma banana e o Joy pular, a gente precisa tentar pegar ele no ar. E quem conseguir, ganha duas bananas do adversário. E se a Tia Flá consegue pegar, eu pego duas bananas dele. Acho que é só, né produção? Ai, a Tia Flá está um pouco nervosa, amiguinhos. Porque é certeza que esse jogo vai assustar. Você aceita ganhar o jogo e ganhar dez bananas? Só para a gente não jogar? Amiguinhos, você quer jogar? Então você começa. Duas bananas. Ai, eu estou nervosa. Afastamos tudo para conseguir pegar o Joy no ar. Vai, produção. Ai. Ai, eu vou passar nervoso o jogo inteiro. Não acredito. Duas bananas. Ai, ai, ai. Uma banana. Ai. Que medo de puxar e o macaco pular. Ah, o outro jogador não pode ficar com a mão aqui. Pode colocar a mão aí na mesa, produção. Nada de querer trapacear a Tia Flá. Nem aí. É na mesa. Já. Ai, que susto. Vai. Duas de novo, produção. Não. Uma. Ai, a Tia Flá está com medo. Vai. Ai, ai, ai. E se ele pular. Ai. Ai. Ufa. Ai. Tia Flá está nervosa, amiguinhos. Estou suando. Eee. Pega o banana da produção. Uma banana. Obrigada. Vai. Ixi, produção. Presente. Mais uma banana de presente para Tia Flá. Agora é a minha vez. Vai. É, banana, banana. Ganha a banana. Duas. Eu preciso pegar duas. Ai. Estou até me coçando. Fica com a mão aí. Está difícil. Ai. Vai pular. Está difícil de puxar. Ai. Não pulou. Ai. A Tia Flá gritou. Estava difícil. Agora outro. Ai. Que medo. Vai produção. Ai. Nossa. Ih. Mais um presente. Amiguinhos. Produção. Só tem uma banana. A Tia Flá tem três. Tem seis bananas. Duas. Não acredito. Ai. 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 Produção. Vai muito rápido. Não acredito. Ele ganhou duas bananas da Tia Flá. Porque pegou o Joey no ar. Você pegou no ar mesmo, produção? Ou pegou aí embaixo? Pegou no ar? Volta aí que eu quero ter certeza. Acertou. E agora? Continua assim? Mesmo assim a Tia Flá está ganhando. Está quatro a três. Eu que dou. Eu não acredito. Ele pega uma da Tia Flá. Ah. Pega uma da produção. Ah. Esse jogo está muito disputado. Presente para a Tia Flá. Recuperei. Vai produção. Sua vez. Ah é. Minha vez. Presente para a produção. Ninguém mais tira. Duas bananas. A Tia Flá precisa pegar. Uma banana. Abaixa a mão. Produção assustou. Vai. Só tem duas. Duas produção. E agora? Vai pular de qualquer jeito. Não valeu. Você empurrou minha mão. Você empurrou minha mão. Produção. E agora? Como que faz? Volta ele. E pega a última banana. Puxa. Ah. Já tinha pulado. Então vamos contar as bananas para ver o vencedor. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Você virou o jogo produção. Não acredito. Parabéns. Não. Chega. Não. Já está bom produção. Você já ganhou. Amiguinhos. Produção quer ir mais uma. E se eu ganhar vai ter que ir outra. É a última. A Tia Flá está com medo. Ai macaquinho. É um jogo muito divertido. Mas assusta. Vamos agora. Diferente. Nada de dado. Cada um. Puxa uma banana. Rodada super rápida. Dessa vez sem o dado. Para o ímpar para ver quem começa atirando banana. Par. Eu começo? Não acredito. Produção é muito rápido para conseguir pegar um macaco. Ai que azar. Qual foi? Foi essa. Tirei a banana. Aí você fica com ela. Ele pegaria duas. Mas só tem uma. Nossa meu coração. Produção. Ai. Pensei que eu fosse pular. Enseguei. Produção. Eu peguei mais. Produção. Você tem um dedo fora do macaco. Tia Flá está com dois dedos. Não. Esse dedo está no macaco. Está sim produção. Vamos tirar a péroímpa para ver quem é. Que ganhou esse. Vai. Macaquinho. Torce para Tia Flá. Eu sou paz. Produção ímpar. Um. Dois. E já. Vamos lá. A produção ganhou. Ai. Eu fico sem banana. Não acredito. Será que Tia Flá vai perder de novo amiguinhos? Não pode. Agora. Sou eu. Sou eu. Vai. Vai. Eu consegui. Produção arregalou o olho. Não acreditou que a Tia Flá conseguiu. Ai meu Deus. Duas bananas. E agora? E agora? Só tem duas bananas. Não tem mais nada. Vai. Já. Já. Eu não posso perder duas bananas. Ele não ficou. Eu pensei que ele fosse pular. Não acredito que eu perdi de novo. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Igual. Sete a cinco produção. Parabéns. Oi amiguinhos. Bem vindos ao canal da Tia Flá. O vídeo de hoje será uma disputa aterrorizante com o jogo Caça Barata. A produção daí pros amiguinhos de casa, produção. Você tem medo de barata? A Tia Flá tem pavor de barata. E agora? Vamos tirar todas as baratinhas aqui de dentro. Pode perceber que o fundo aqui é o chão. O chão da cozinha. Toma barata. Todos os talheres. Ó. Aqui é garfo, colher e faca. Todos estarão assim. Todos os talheres. Faca, garfo e colher. Tá arrumadinho. Vou colocar iscas para tentar pegar a barata. Você quer tentar pegar com sardinha. O que é isso? Pão embolorado. Queijo ou chocolate. O que você quer? Opa. Chocolate? Ah, eu que queria o chocolate. Não. Eu vou pegar o queijo então. Vamos colocar a isca aqui. Essa portinha tá fechada. E aqui também tá fechado. O jogo é muito divertido. Jogamos o dado. Se cair na colher, a gente vira qualquer colher 90 graus. Pra ver se a baratinha vai cair na sua isca. Aqui tá bem longe. E eu posso escolher qualquer colher aqui desse percurso. Não pode ficar assim. Isso não é 90 graus. Isso. 90 graus. Se cair no garfo, eu mexo em algum garfo. Faca, eu mexo em alguma faca. Se cair na interrogação, eu posso mexer qualquer talher. Quem conseguir atrair a barata aqui pra isca, ganha uma baratinha. E quando juntar 5 baratinhas, ganhou. Vou arrumar os talheres. Baratinha tá bem no meio da cozinha. Os talheres jogados no chão. Eu vou começar jogando o dado. Posso virar qualquer um. Vai produção. Liga a barata. Liga você. Eu tô com medo dessa barata. Ela fica tremendo. Olha a baratinha. Interrogação. Pode virar qualquer um. Eu já vou jogando. Garfo. Virei o garfo. Vem barata aqui. Quase. Interrogação. Ele vira qualquer um. Interrogação. Eu viro. Garfo. Garfo. Uma baratinha pra te aflar. Vai. Colher. Você já jogou. Tem que voltar. Interrogação. Qualquer um. Interrogação. Qualquer um. Virei errado. Garfo. Vira o garfo. Eu viro a colher. Vai. Interrogação. Eu viro a colher. Colher. Que viradonto. Interrogação. Vai. Interrogação. Faca. Vira a faca. Colher. Eu viro uma colher. Onde tem colher? Tem que virar a baratinha. Eu viro uma colher. Aqui. Interrogação. A barata tá brava. Faca. Faca. Onde tem faca? Faca. Eu consegui. Ah não. Ela tá voltando pra lá. Colher. 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 Não. A produção ganhou. Volta tudo. Pronto. Fizemos uma coisa diferente. Olha só que legal. A baratinha está aqui no meio presa. Liga. Colher. 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 Onde tem colher? Aqui não tem colher. Eu tenho que abrir pra lá. Opa. Eu ia jogar minha barata. Ah não. Dois a zero com a produção. Tô. Você fez certinho isso aí? Dois a um. Vai. Preciso recuperar. Liga. Interrogação. Uhul. Interrogação. Interrogação. Ui. Ih. Eu prendi a barata. Faca. 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 Onde tem faca? Não. Pera. Ih. Ih. Dois. A produção tá falando que a tia Flá tá enganando ele. Não tô não. Eu tava pensando. Ai. Pera aí. Deixa eu ligar. Pera. Minha baratinha. Tá empatada, hein, amiguinhos. Vai. Garfo. 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 Interrogação. Garfo. Interrogação. 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 Valor. Colher. Onde tem colher? Calma, produção. Colher. Ih. 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 Interrogação. Uhul. Uhul. Colher. Ih. Faca. Faca. Interrogação. Ih. Colher. Eu sou colher. Sou colher. Ih. Faca. Faca. Interrogação. Ah, não. Foi pra lá. Não acredito. Ai. Fiquei sem fôlego de tanto falar agora. Mais uma barata pra produção. Outra maneira diferente de deixar os talheres no chão. Tá. Três a dois. Vai. Colher. 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 Faca. Interrogação. Venha, baratinha. Venha. Garfo, produção. Garfo. Meu, interrogação. 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 Volta, 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 baratinha. Vem pra cá, baratinha. Não. Colher. Nossa, o barata tá gostando de chocolate. É. Nossa, é verdade. O barata gosta de doce. Ai, eu devia ter escolhido o chocolate. Vamos deixar assim mesmo. Cada hora vai ficar um jeito diferente. Já. Interrogação. Vem, baratinha. Nossa, a barata pulou. A barata pulou. Interrogação. Vem, baratinha. Ó, tá errado isso aqui. Garfo. Interrogação. Ixi, prendi a barata. Onde tem colher? Faca. 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 Prendi. Colher. 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 Ixi, colher. Ah, o dardo. Eu preciso virar uma colher. Faca. Interrogação. Vem, barata. A barata tá de lado. Colher, produção. Colher. Interrogação. Empatou de novo? Gente, essa disputa está emocionante, porque 3x3, só faltam mais duas baratinhas pra cada. Quem vai conseguir primeiro? Quem tá ajudando pra tia Flá? Êêêê, produção. Uhul. Lá vou eu. Interrogação. Uhul. Interrogação. Colher. Onde tem colher? Colher. Ixi. Não devia estar aberto ali? Colher. Colher. Fechei. Colher. Produção abriu. Colher. Vou abrir. Faca. Faca. Interrogação. Fechei a baratinha. Garfo. Garfo. Tia Flá é garfo também. Onde eu tenho garfo? Aqui. Faca. Interrogação. Vem, baratinha, pra cá. Garfo, produção. Faca. Faca, faca, faca. Interrogação. Ai, fiz bobeira. Iba, foi rápido. Ah, não. Garfo. Ah, eu não ia conseguir fechar ela mesmo assim. Produção tá com 4. Se ele conseguir a baratinha nessa rodada, já é o vencedor e o jogo acabou. Lá vou eu de novo. Interrogação. Interrogação de produção. Vai, vai, vai. Garfo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Nossa. Ai, tá emocionante demais. 4x4. Consegui recuperar, amiguinhos. Vamos respirar um pouco. Porque agora, quem conseguir atrair a baratinha para a isca, ou vem pro meu queijo, ou pro chocolate do produção, é o vencedor. Quer começar? Eu começo de novo? Já. Faca. Vem, baratinha. Faca, produção. Faca, produção. Interrogação. Interrogação. Vem, baratinha. Interrogação pra produção. Ui, quase cai. Faca. A gente não sai daí. Interrogação. Interrogação. Ihu. Vai, baratinha. Interrogação. Interrogação. Vem, barata. Vem. Faca. Faca, faca. Vai, produção. Vai. Vai, 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 vai. Interrogação. Uh. Interrogação. Interrogação. O quê? Calma. Reclamação do produção. O que que foi? É. A produção tá falando que eu matei a barata. Passei a faca na barata. É interrogação. Como que tava, então, assim? Vai, produção. Eu vou te dar uma chance. Tudo de novo? Ah, agora. Só por isso eu vou ganhar de novo, amiguinhos. Bora. Garfo. Vamos. Garfo. Interrogação. Você matou a barata. Volta. Colher. Onde tem colher? Colher. Ah, eu preciso ir rápido. Interrogação. Não. Eu não acredito, amiguinhos. Ai, que baratinha danada. Não veio pra isca da Tia Flá. 5 a 4. Produção ganhou. Lembrando a todos, amiguinhos de casa, que hoje a Tia Flá perdeu por pouco. Mas, não tem problema. É só o jogo. E o mais importante é a gente se divertir. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra eles conhecerem o jogo da baratinha. E conhecerem também o canal da Tia Flá. Tchau, amiguinhos. Agora é só abrir. Vem, baratinha. Vem. Não pode ser uma barata. Ganhei, amiguinhos. Tchau.